Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma A Barra da Leste. Vai! Ei, 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 ei! Quero ver ela na ela, ei, 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 ei! 3, 2, 1, 1, 2, 1! Quanto faz com fazer eu não mando, que seja de pra fora desse microfone, Vou roubar tanto pra você quanto pra pateia que eu sou de jeito homem Porque isso daqui é minha vida, hoje você vai perder Isso daqui é minha vida, vou gastar minhas rodas até que eu morrer Que que foda, eu vou levar o Zébio junto comigo para o meu caixão Pois eu sei que eu sou um negra, ela é o fim da favela de improvisação E é por isso que eu faço freestyle, de mágica é verdadeira Que a vida representa muito mais do que as frases que tem na minha bandeira E é por isso que eu anjo, que eu faço, é verdadeira Por isso que isso daqui é batalha da leste, eu tô vivendo uma trincheira E é por isso que a mensagem se torna verdadeira É que passa muito na pensar em você, a mensagem que tem na bandeira O rap é compromisso, mas pra chegar aqui meu nome foi bom viagem E quando eu tô rimando esse cara é que tá com muita canagem Quando foi bom, foi maluco assim, várias vezes te provar E quando os caras confiam em mim, várias vezes eu ferrar Só que parceiro é motil, segundo o erro, leva a aprevenção Porque charla errou nove mil, a MC foi maior com o peão E eu roubo com a emoção, porque eu faço de improvisação Você acha que você faz, você faz o seu nome Só que você é vacinal, você faz o seu nome Eu faço o meu, porquinha, você que é o free Você disse que é sujeito homem, só que não é sujeito de ser o MC E aí, caminha muito barulho pra esse emprego O Rádio O Rádio O Rádio Sejam juntos Porque começou, muito barulho a minha direita para a Neyki O Rádio O Rádio Diferentemente, muito barulho a minha direita para a Nil Vick O Rádio Família, pra um sonho com vontade, não gostou, palminha Barulho a minha esquerda para a Neyki O Rádio Direita, Nil Vick O Rádio 1 a 0, Nil Vick, mas avisa pra ela que tudo que vai Volta O que terminou? Correta Levanta a mão geral, cadê? Nós estamos nos aproximando do fim Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Aqui ela vai Crescente, boa soma, boa soma Ei, 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 esse é o que eu tô dando a linha O que houve que a gente se referia mais pra viver Tudo de um pior que o dia só passarou no lugar Acredita, acredita A barriga da patrulha Acredita, acredita Oh, 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 tem cara Oh, 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 oh Eh, 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 e mais em 3, 2, 1 Realmente, eu acreditei no meu sonho sinal Minha mãe estaria aqui, eu tô compadendo por esse cara E eu sou a pessoa, um MC, eu confundi-lo no meu coração E pela mano eu posto a visão, falta de informação Matando todos como é que apareceu, vacilão Mas não vou rimando aqui, mando a minha irmã levada Fica pisada, sinceramente esse cara que não arruma nada Até porque eu vou te dizer, como que sua mente tá parada Sabe que meu livro tá elevado e quando eu mando a minha irmã é só levada Então pega, eu vou rimando, diz que eu não mando pra você A ideia, eu não sei, o que vai ser do R.I.P. Não sei, se acabou, só que você tem Tudo que você tenta fazer, mano, eu já sei Ah, não, você não já sabe, tem muito o que aprender E é por isso na minha frente vai perder Ela travou o round inteiro, achando que é cultura Você rimando nesse round, parece a minha mãe falando só que sem dentadura É por isso que eu acho, que eu só te lembro de brincadeira Repito que esse aqui é do Galete, tô dizendo que esse aqui é minha carreira E é por isso, faço freestyle pela beira Não morro por nada, isso vale minha vida inteira Não sei o que cê fala, tá de palhaçada Você disse que ia ser foda, que era camarada Ela foi falou que ela mandava levada E do da dela pra rua, você só manda levada E é foda, ah, cê tá na rosa, cê se incomoda Você acha que você é bom, pra teia não gosta Fazer o que? Se sua aqui não é uma bota, isso é Já que sua aqui não é uma bota, ela tá debaixo do meu pé Vencerou, 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 vencerou E aí, família, vocês pediram bilhetinho, bilhetinho de negação Votação Vamos votar Vocês vão pela cima, vocês vão junto Porque começou muito barulho, a linha de dentro está para aí O Vicky Muito barulho aqui, cerca para dentro Terceiro round na casa, família E aí, família, se o Vicky começa, vocês pediram o terceiro round Então vamos passar aquela vibe, certo? Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Só que o Vicky DJ Música Música É um fígado que vem, é um fígado que vem É um fígado que vem, é um fígado que vem Tinha que entender que eu tentei, enquanto esses caras me julgou Eles todos viram que eu freguês Sabe por que? Eu rimo tirando os parceiros Eu tô na luta pontuda e quando eu tô rimando Sempre mantendo minha postura E eu posso ter erra, por que ser o mal, né? Sério Me Desculpe, sempre ia me descontar Mas quando eu voltar, ninguém vai pegar Que o que tá na frente é pra matar Tá na pra matar Diferente, eu tô aqui pra rimar Porque eu sou um monte de criança na plateia Então eu tô aqui pra salvar Você disse que cê veio de longe Veio de longe, eu moro pra de pá Fiquem sabendo que cê zero todo E cê perde aqui, volta pra caraguá Você pega a visão Pro canje cê vai perder Você disse que cê vai me matar Cê disse que eu vou morrer Então sabe o que aconteceu Que é o rimar do podre Hoje você volta chorando pra casa E volta correndo lá pro céu todo Eu vou matar porque é uma escolha parceiro E aqui tô no sossego Eu mato porque não é uma opção Que é salvar os outros Esqueceu de salvar sininho E você fala Fazer conta, fazer o nome Parceiro só quiseram todo e tem voz Represento todas as cidades Porque a rua é nóis A rua é nóis A rua só eu e você A rua é o hip hop A rua é o R.A.B Você disse que manda bem Isso daqui eu pude entender Se cê não tá preparada para matar Sinto muito, não saio pra morrer Eu sinto pra morrer Nesse que eu vou te dizer Se eu amo sempre para morrer Relaxa O que é o problema Fato vai de hoje Cê não tem a trepe Que eu tenho a pra salvar a mim Hoje não pra salvar o rap Eu sinto que não batalha meu parceiro Não batalha uma música de caô Realmente eu luto pra salvar o rap Só que o rap também me soltou E hoje eu vou te dizer meu parceiro Que você tá esse forte farinha Você tá falando essas figas da sua alma Mas ela tá muito vazia Mas no primeiro rod Lá no comecinho Você disse que cê ia me matar Você disse que cê ia guimar Pra depois me assassinar O que adianta o rap te salvar Enquanto cê não ecoa Não adianta o rap te salvar Você que tira a vida de outra pessoa Aplausos 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 Aplausos